Música Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto Hoje como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês E a pergunta dela é a seguinte Bom dia Arli, é um prazer enorme conhecer você Eu acompanho você no Youtube há um ano Sou angolana e falo de Angola Eu gostaria de saber porque sinto repulsa por pessoas que aparentemente são boas comigo Me tratam bem, me ajudam Algumas vezes eu retribuo os favores, etc Mas quando essas pessoas querem estar comigo, eu invento um monte de desculpas Uma delas é minha mãe e a outra minha amiga Eu tento perceber porque sinto isso em relação a elas Confesso que às vezes me esforço para estar ao pé delas Mas me canso logo Invento sempre alguma coisa para resolver Na verdade é para fugir delas Um beijo do tamanho do meu país Minha cara, receba também o meu beijo do tamanho do seu país E também para esse pessoal todo de Angola que curte meu trabalho Meu grande beijo para vocês Minha gratidão também Vamos lá então responder a sua questão Minha cara, convido você a investigar Aí com você mesmo, praticando meditação Frequentemente, depois das meditações Procurar sentir dentro de você Lá no seu âmago Porque na meditação você tem contato direto com o seu ser Você fazer um exercício de percepção No seguinte sentido Será que eu estou me obrigando a estar com essas pessoas? Será que eu me sinto em dívida em relação a essas pessoas? E por isso me obrigo a estar com elas Mesmo eu não estando muito afim naquele dia ou naquele momento? Será que eu estou forçando a minha natureza para estar com elas? Então minha cara, se a resposta for sim Você está em negação em relação a você mesmo Bem-vindo ao clube de uma humanidade ainda toda bélica, atrapalhadinha Todos nós temos essas características, é natural São nossas sombras como costumo chamar aqui Minha cara, antes de mais nada Quando você sentir a necessidade ou o desejo O desejo, segundo o Osho, é uma necessidade que enlouqueceu Não vamos esquecer disso Se você sentir a necessidade ou o desejo de estar com essas pessoas Verifique se não é por obrigação Geralmente o desejo leva a isso Leva a gente a fazer coisas por obrigação Geralmente a necessidade nos leva a fazer coisas pelo coração Ok? Então faça essa verificação com você mesma Para você não violentar a sua natureza Para você não forçar a sua natureza É justamente aquela sequência de situações em que a gente se força a fazer coisas Sem consultar o nosso coração Essa sequência faz com que a gente acabe com raiva da gente mesmo E a gente projeta essa raiva nas outras pessoas Alguém tem que pagar essa conta, mas não pode ser eu Geralmente é por isso também que a gente acaba cansando logo Então eu tenho culpa Eu me sinto na obrigação de estar com as pessoas Vou lá por obrigação, não por coração Embora o coração, se eu consultasse, poderia, por exemplo, dizer que sim, vá lá Mas aproveite com amor, com leveza Mas como eu atendi a culpa Então o meu guia é outro Não é o coração, é a culpa Aí chega lá e eu fico meio que forçado naquela situação Forçando uma barra, forçando a minha natureza É claro que eu vou me cansar logo Que eu vou gastar uma energia absurda Ao passo que se eu fosse pelo coração Porque amo essas pessoas Estarei ali numa troca Numa interação, melhor falando Numa interação, numa mútua nutrição amorosa No estar com elas Aí, nesse caso, eu não estou forçando a minha natureza Percebe, minha cara? Então eu sugiro que você consulte o seu coração Para que você possa perceber Quem está guiando você naquele momento Se é um desejo ou se é uma necessidade Em sendo desejo Para, medita Quando é desejo Você está na obrigação Você está em dívida Você está com culpa E não é por aí Isso é sombra Isso são as nossas sombras As sombras estão em nós Não somos nós Então quando você se sente Nessa compulsão Nesse dever Eu tenho que Por culpa Eu tenho que estar lá com essas pessoas Para tudo Medita Faça uma introspecção Bem gostosa Mente bem silente Ok? Aí você em paz Paz de espírito Você vai sentir Quem vai falar É o seu ser Não é o seu ego Não é a sua culpa Não é o seu medo Não é a sua insegurança É o seu ser Que fala silenciosamente Se a sua mente Fica silente Você entra em estado De amor Em relação a você mesmo Em relação a todos E a tudo Nesse caso aí Você vai Vai lá Vai com leveza Vai com amor Agora um segundo aspecto Muito importante É preciso que você sinta Também Que você perceba Também Como está a sua afinidade Em relação Aquelas pessoas No dia de hoje No agora Ah eu não estou Me sentindo muito afim Eu não vou ter muito papo Para conversar Com a minha mãe Nem com a minha amiga Então é melhor não ir Porque eu não estou Num momento bom Para a troca Eu não estou Num momento bom Para aquela interação Nutritiva Aquela mútua nutrição Eu estou num momento Mais introspectivo Mais recolhido Respeita isso É a sua natureza Pedindo o reabastecimento De energia Medite nessa hora Precisa ser leve O contato Precisa ser leve Então você Consultando o seu coração Para ver Estou num momento De afinidade Com essas pessoas Sim ou não Se sim Vai lá Se não Não vá Medite Você está precisando Se realinhar Entrar Voltar Para você mesma Ok Agora No geral É você Observar O tanto de afinidade Que você vem tendo Com a sua mãe O tanto de afinidade Que você vem tendo Com a sua amiga E com outras pessoas Para entender Que muitas vezes Você não quer ir E a sua natureza Pedindo Não vá Porque ali A troca Não vai ter troca A troca vai ser Muito pobre A natureza Muitas vezes Está dizendo Não vá Não vá mesmo Porque ali Não vai ter Uma interação Uma mútua Nutrição saudável É preciso que você Esteja em estado De amor Em relação a tudo E a todos Para aí sim Desfrutar E dar-se ao desfrute Numa relação Saudável Percebe? Perceba o grau De afinidade Que você tem Com as pessoas E respeite O tanto de distância Saudável Que você precisa Estar Em relação A cada uma Dessas pessoas A distância saudável É aquela Pela qual você consegue Enviar energia amorosa Para a pessoa Na presença física Ou na ausência física Mas na presença energética Amorosa Não pode Ah, eu preciso Falar com aquela pessoa Que saco Puxa Meu Deus do céu Tá bom Vou rezar E tal Eu fico rezando Fazendo oração De má vontade Eu não estou dizendo Que você faz isso Por favor, tá? É que muitas vezes Quando a gente se força A gente acaba fazendo isso E é Absurdo Nós somos muito risíveis Nós somos Muito ridículos Muitas vezes A gente faz coisas Que são absolutamente ridículas Essa é uma delas Então eu preciso Sentir O grau de afinidade Que você tem com a pessoa Que você vem tendo Com aquela pessoa E verificar Se você está convivendo Na distância saudável Essa distância saudável Não é fixa Ela varia Dependendo do dia A distância saudável É muito pouca É você estar próxima Fisicamente mesmo Da pessoa Muitas vezes Você está distante Às vezes Sem contato nenhum Com a pessoa E às vezes Com algum contato Mais distante E menos distante É preciso Observar Isso É preciso Observar-se Nós precisamos Nos observar Nós precisamos Perceber Como estamos Em relação A nós mesmos Em relação A os outros E sem culpa E também E também sem achar Que somos O máximo Por estarmos Percebendo Tudo Ou grande parte Das coisas É tudo com leveza Com amorosidade Com carinho Com amor Essa é a minha resposta Minha cara Espero que tenha trazido Alguma luz Para a sua questão Quero agradecer muito A sua presença Nas minhas redes sociais Quero agradecer muito Pela sua pergunta E principalmente Pela sua energia E quero como sempre Aqui aproveitar Para agradecer A todas essas pessoas Lindas Encantadoras Que frequentam As minhas redes sociais Deixando ali Uma energia amorosa Que como sempre falo Aqui também É de derreter Gratidão de todo o coração Gente Boa meditação Para nós Porque é ela Que nos liberta Foco no afeto